Olá pessoal, eu sou o Marcelo Winchester, especialista em preto e cinza e estou preparando agora uma novidade para você, você que tem aí curtido os meus vídeos, curtido os meus tutoriais, não deixe de se inscrever e deixar o seu like e o que eu estou preparando agora para você de surpresa é um vídeo acerca de um aplicativo que eu fiz agora um tutorial, vou editar aqui, já estou ligando meu notebook para iniciar essa edição é um tutorial referente a um aplicativo de celular fantástico que ajuda você a fazer desenhos, criar desenhos a mão livre, criar mandalas, fantástico iniciando aí o vídeo, fique esperto então pessoal, iniciando aí o tutorial, esse é o aplicativo Autodesk Sketchbook eu entrei no aplicativo, aparece essa primeira página você não precisa fazer login e criar conta, você pode clicar lá em cima e fechar e já vem para essa tela para você utilizar aqui são as partes da galeria onde você pode buscar uma imagem, fazer um novo esboço aqui nós temos algumas ferramentas muito boas agora eu vou abrir aqui uma outra opção que tem os tipos de caneta, os tipos de lápis, pincel, borracha muito bom, tem uma diversidade muito grande de ferramentas esse aplicativo é fantástico desde que eu fiz download eu não parei de utilizar agora eu vou utilizar aqui essa caneta hidrográfica fazer aqui um primeiro desenho a mão livre para você ter uma ideia de como funciona de início é um pouco difícil não é bem simples para você fazer tem que se acostumar os traços às vezes saem meio torto mas você pode ir fazendo os traços até ficar do jeito que você quer olha como é que eu vou fazendo isso daqui é um esboço então você pode fazer risco em cima desses riscos até você acertar e depois você faz o que chamamos de arte final depois de você ter feito os traços você faz um traço mais grosso por cima que é para a arte finalizar aí o trabalho dar uma característica mais limpa mais bonita eu continuo fazendo acerto no detalhe da rosa é uma rosa em botão que eu fiz olha como é que eu vou acertando os detalhes da borda é um aplicativo bem divertido é gostoso de utilizar e se você ainda tiver uma caneta apropriada para a tela touch é melhor ainda porque fazer com o dedo não é muito legal não agora eu vou escolher outra caneta uma mais grossa e agora eu vou fazendo a arte final ao término do desenho você vai ter uma noção do que eu estou te falando parece que o desenho foi feito com mais precisão mas no início como você observou não foi tão simples e tudo é treino né gente quanto mais você treinar melhor você fica muito bom mesmo esse aplicativo dá para você colocar camadas o mais legal é um aplicativo gratuito né para quem curte é um aplicativo gratuito eu tenho um aplicativo pago mas um aplicativo bom gratuito é raro e aí ficou assim a minha rosa em botão agora a gente vai clicar aqui no novo esboço e descartar esboço atual porque eu não quero salvar agora eu vou fazer um trabalho usando essa ferramenta aqui ó simetria eu coloquei uma simetria paralela porque eu quero fazer um desenho de um rosto dá para fazer dividido em quatro em seis em oito simetria horizontal mas eu vou trabalhar agora uma simetria vertical eu quero fazer um detalhe um desenho de um rosto para você ver como é que é interessante facilita muito a vida às vezes você quer criar um personagem né e você perde mais tempo aqui não você otimiza tempo ó comecei pelo nariz estou dando detalhe dos olhos você conforme vai fazendo o desenho de um lado automaticamente ele vai fazendo do outro lado igual óbvio que no início não é tão fácil mas conforme você for utilizando essa ferramenta conforme você for se adaptando você vai ver que é bem legal é bem fácil olha como é que está ficando o desenho do meu personagem já estou aqui na parte da cabeça fazer o detalhe do contorno aí do cabelo a silhueta né vou jogar uns detalhes aqui de mais intenção de cabelo franzido na testa e é isso você com a prática com certeza sempre vai ficar melhor e aí tem balde de tinta tem outros pincéis que você pode utilizar para ficar um trabalho bem mais profissional dá detalhe de sombra fica muito bom agora novamente um novo esboço o tamanho eu coloco sempre o primeiro e eu vou descartar novamente esse esboço atual não me interessa salvar agora que é uma é ainda ferramenta de simetria agora que vai ficar mais legal que é um trabalho bastante pedido pelos clientes é um trabalho de mandala que eu vou fazer estou escolhendo aqui uma nova caneta marcador seco lápis 1 eu acabei escolhendo essa caneta hidrocor mas depois no decorrer do desenho eu meio que faço uma arte final também coloco uma outra mais grossa mais escura só para você ver que não dá para ficar preso alguma ferramenta só nesse trabalho aqui você pode utilizar de várias ferramentas e olha a quantidade de sessões você pode colocar 13, 7, 8, 9 eu não gosto de colocar muitas sessões na mandala porque fica muita informação e aí depois até mesmo para você que não quer fazer um trabalho às vezes muito cansativo você faz com menos sessões olha só que interessante essa aqui é a ferramenta de simetria eu escolhi essa que parece que são nove sessões é isso mesmo são nove sessões você pode reajustar a ferramenta clicando no ponto central e arrastando mas não vale a pena uma vez começado o trabalho permaneça no mesmo ponto não mude conforme você vai dando o detalhe em apenas uma sessão ela vai jogando em outras sessões e eu fiz automaticamente ao mesmo tempo essa ferramenta de simetria é muito boa chega a parecer mágica você faz o detalhe em uma sessão em todas as sessões você vê automaticamente sendo feitas muito bonita e aí eu fui dando alguns pontos com profundidade como se fosse um trabalho de sombreado né eu fiz um riscadozinho vocês que gostam de trabalhar com rastelado fica muito bonita mandá-la com um detalhe de rastelado e agora é só você dar asas à imaginação porque a ferramenta é fantástica agora eu vou escolher aí um outro pincel o caneta foi um marcador grande que eu escolhi ele é bem grosso então quando você quiser deixar detalhes mais escuros você pode usar um marcador mais grosso e óbvio que você tem aqui uma diversidade de ferramentas de pintura aqui eu já estava com um pouco de pressa ainda tinha outros trabalhos a serem feitos então eu fiz esse esse desenho dessa mandala aqui a grosso modo só para você ter uma ideia de como a gente pode fazer esse trabalho e fica bem bacana dá uma coisa bem de profissional e o mais importante de tudo o seu trabalho será único ninguém vai ter mandala de uma outra pessoa uma mandala da internet vai ser uma mandala feita por você e é isso aí pessoal eu já estou finalizando esse trabalho não tem complexidade alguma é muito fácil mesmo muito fácil de se utilizar é brincadeira de criança você pode até fazer um pontilismo dentro da mandala observe aí como é que eu estou fazendo eu estou pontilhando por dentro da mandala e está formando um desenho bem bacana no miolo dela olha só praticamente fazendo um desenho de sombreado o pontilismo hoje é fundamental nas artes de tatuagem então você quer ter um desenho rico um desenho com um bom acabamento é importante você hoje investir um pouco no pontilismo seja ele pontilismo ponto a ponto ou rastelado né todos os dois proporcionam uma qualidade visual muito boa tá aí o trabalho foi esse já estou finalizando o vídeo você que gostou aí do aplicativo curtiu dê aí sua opinião nos comentários fala o que que você achou se você curtiu se não curtiu se tiver alguma dúvida poste também nos comentários estarei pronto para te responder e aí saciar né sanar sua dúvida então fico por aqui agora nesse tutorial um grande abraço pessoal finalizando aí o vídeo hein valeu então pessoal o vídeo foi esse você que curtiu não esquece o seu like se inscrever no meu canal até o próximo vídeo pessoal e aí